Bom dia a todas e todos. Nós hoje temos o prazer de ter uma conferência do professor Rob Sparrow, que é professor de filosofia na Universidade de Monash, na Austrália. E ele vai fazer uma palestra sobre um tema que nos interessa muito, e é um tema atual, que é a relação de humanos e máquinas. Então, eu gostaria de convidar o professor Rob Sparrow e de agradecê-lo por estar aqui conosco para falar ao nosso Instituto, o Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. É um grande prazer e uma grande alegria poder ouvi-lo nesta manhã e poder participar desta apresentação. Agora, eu vou passar a palavra a Ellen Nass, que fará a apresentação do professor Robert Sparrow. Ellen, por favor. Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos nesse evento da Cátedra Oscar Sala. Olá, vocês ouviram o professor Virgílio Almeida, catedrático convidado. E o que nós temos, se vocês tiverem perguntas, eu peço para enviar para o iaresponde.usp.br. Vou apresentar o professor Robert Sparrow, ele é professor do Programa de Filosofia e pesquisador associado do Centro de Excelência para a Tomada de Decisão Automatizada e Sociedade do Australian Research Council na Monash University, onde ele trabalha com questões éticas levantadas por novas tecnologias. Ele atuou como co-presidente do Comitê Técnico de Ética Robótica do IEEE e foi um dos membros fundadores do Comitê Internacional para Controle de Armas Robóticas. Ele hoje vai falar sobre a IA Amigável e sobre as questões problemáticas dos planos sobre a superinteligência artificial ou inteligência artificial em geral. Muito obrigado, professor Sparrow, por estar conosco hoje. Fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado, Ellen, por essa gentil apresentação. Muito obrigado, professor Almeida, pelo convite, por estar aqui hoje. É um grande prazer poder lhes falar. Esta apresentação é baseada em uma pesquisa que foi publicada no jornal I.I. and Society. No final da apresentação, eu vou lhes mostrar a referência. Esta minha apresentação é uma resposta. Há uma resposta de o porquê pessoas tão inteligentes estão falando sobre o futuro da humanidade e da relação que nós temos com a IA. E eu vou argumentar que nós temos aqui alguns desentendimentos sobre o futuro e sobre as máquinas superinteligentes. Ainda nós estamos no começo do desenvolvimento da inteligência artificial. E logo nos primórdios, as pessoas começaram a se preocupar sobre o futuro. Aqui nós temos uma citação de Marvin Minsky, que muitas vezes é chamado o pai da IA, bastante influente e muito conhecido, um pesquisador norte-americano. E esta é uma entrevista, acho que foi na revista Life, se não me engano, e ele se preocupava, então, sobre o que aconteceria se nós inventássemos máquinas que fossem mais inteligentes do que nós mesmos. Uma vez que os computadores terão controle, nós não vamos mais conseguir obtê-lo. Se nós tivermos sucesso, eles vão nos manter como os bichos de estimação deles, como os patches deles. É muito fácil de encontrar essa citação e outras referências de Minsky. E eu acho que uma coisa muito interessante sobre esta preocupação dele é que foi levantada por esta máquina. É o Shake do MIT. foi desenvolvido nos Estados Unidos, é o primeiro robô americano que conseguia andar e coletar blocos. Então, foi descrito como uma realidade fascinante e assustadora da máquina que tem uma decisão própria. E é interessante de pensar que essas pessoas tinham medo de que as máquinas assumissem tudo, quando, na época, essas máquinas pareciam super ficção científica, super, vamos dizer, mais cruas. E é interessante também que a capa da revista que entrevistou o Marvin Minsky era essa. Década, vejam só, década super cara de 70, não é? E a pergunta é se homens e mulheres poderiam repartir o mesmo quarto na universidade. Interessante, não é? O Shake, aquele robô que havia medo de assumir a vida, junto com uma questão de comportamento de costume. Hoje nós vemos muitas pessoas na história da IA, nos laboratórios de IA, que têm trazido essas mesmas preocupações à tona. Muitos se preocupam com a ameaça da superinteligência. Nós temos Ray Herzvall e os seus livros sobre a singularidade, Hans Marvich e o seu livro Robô, Eu e a Máquina, Transcendendo o Tempo. Jeff Kinton, por exemplo, que também é um pesquisador muito influente nas neuroredes. No ano passado, nos últimos anos, ele saiu da Google e começou a falar cada vez mais sobre os riscos da superinteligência. Depois, nós temos Max Tamax aqui, um físico e um dos fundadores do Instituto Future Life Institute. Eu acho que esse é um instituto central para a pesquisa da superinteligência, que é o que eu vou descrever aqui. E eles também estudam uma série de linhas de pesquisa com financiamento privado, pensando exatamente sobre essas questões de que as máquinas vão assumir o mundo e vão matar a todos nós. E nós temos o livro também de Nick Bostrom, um filósofo de Oxford. Ele escreveu Superinteligência, em que ele vai muito profundamente a esta ameaça trazida pela superinteligência para todos nós. E o que é essa superinteligência? São máquinas de inteligência artificial e que têm uma inteligência mil vezes mais desenvolvida. Então, essa relação de máquinas extremamente capazes e inimagináveis comparadas com os seres humanos. E a preocupação é basicamente resultante desta ideia de que a criação de IEA envolve o risco desta explosão de inteligência. Esse é o raciocínio por trás de tudo isso. Nós vamos criar uma máquina que vai criar uma máquina que é um pouquinho mais inteligente do que a anterior. qualquer que seja a próxima geração do chat GPT, por exemplo, vai ser um pouquinho mais inteligente, o outro um pouquinho mais inteligente. E aí nós vamos ter este aumento exponencial da inteligência acontecendo em, talvez, segundos, uma vez que as máquinas aumentam a sua potência, por assim dizer. Então, há toda uma área de filósofos, de matemáticos, escrevendo sobre a ameaça da superinteligência. E a maioria das pessoas nessa área acreditam que não será possível, não será possível controlar essas máquinas, que serão máquinas mais inteligentes do que nós, que mesmo os melhores esforços das pessoas mais inteligentes não terão sucesso, as máquinas vão conseguir nos envolver, decidir o que elas querem, e nós seremos simplesmente escravizados por elas. E por isso, há algum tempo, nós ouvimos essa ideia, vamos parar de criar o IEA, e há algumas pesquisas também falando sobre a inteligência artificial geral. Agora, nem todos chegam às mesmas conclusões. O debate hoje, resultante da pesquisa, nos leva ao que nós chamamos de um alinhamento de valor. Sim, nós não vamos controlar essas máquinas, elas serão mais inteligentes do que nós. Então, nós temos que criá-las de forma que sejam amigáveis, por assim dizer, não é? Então, tem uma ideia coloquial e tem a ideia também técnica do friendly, do amigável. Nós vamos criar, então, uma IEA, que vai criar uma outra IEA. Essa máquina vai ser mais inteligente do que a anterior, e haverá uma sequência de máquinas herdando os valores das máquinas anteriores e também alterando os valores neste seu desenvolvimento. E o objetivo deste projeto de IEA amigável é ter certeza que essas máquinas não vão tentar mudar o universo e as características do que temos. Como é que nós podemos ter certeza que as máquinas não terão este projeto de nos engolir? Há várias histórias e relatos de IEAs, IEAs que dão errado, que talvez destruam tudo. Então, há este projeto, esse projeto de fazer uma IEA amigável. E o objetivo da minha apresentação hoje é que eu não acho que nós temos que nos satisfazer em sermos liderados pela IEA amigável. Não é uma solução, na minha opinião, para o problema que nos ameaça. Eu sou uma pessoa um pouco cética, não é? Sobre a singularidade, a explosão da inteligência. E há momentos em que nós paramos e pensamos, nossa, essa máquina é incrível, não é? O chat GPT é inimaginável há cinco anos se alguém me dissesse que uma máquina ia fazer isso, eu não ia acreditar. Mas há outros momentos em que a gente diz, nossa, que bobajada, eu acho que está inventando tudo. Então, é difícil para as pessoas no laboratório conseguirem perceber tudo isso. Claro, são pessoas inteligentes, líderes na área de IEA, e que eles dizem que o melhor é tentar pelo menos o IEA amigável. Na minha opinião, isso não é uma solução. Nós não deveríamos ficar satisfeitos de sermos, então, conduzidos pela IEA amigável. Então, para apoiar este argumento, eu gostaria de brevemente explicar esse argumento de Philippe Petit, que é um republicano que tem a teoria da liberdade. E a teoria fundamental aqui é que, para ser livre, isso não é suficiente apenas fazer aquilo que você quer fazer, mas é necessário que você esteja situado em relação aos seus iguais e que os outros não possam evitar que você faça aquilo que você queira fazer. A sua liberdade tem que estar alinhada à sua resiliência. Eu não serei livre se eu não for dominado por outras pessoas, se eu estiver sujeito à dominância de outras pessoas. Então, as pessoas não vão parar, não vão me proibir de fazer as coisas que eu quero fazer. Então, eu não sou realmente livre, porque, de repente, os meus projetos podem ser paralisados por essas pessoas que estão na minha frente. Então, ele tem essa definição, Petit, do que é ser dominado. A ideia aqui é que a dominação é igual à liberdade. Eu não estarei livre se eu aceitar a dominação. E eu estarei dominado se alguém estiver interferindo nos meus projetos, na minha liberdade, de maneira arbitrária. E os terceiros, a terceira parte aqui não é tão importante dentro desse contexto, mas pode haver uma restrição na escolha. Se concentrarmos na ideia, se alguém tiver o poder de paralisá-lo e fazer aquilo que você está fazendo, isso quer dizer o quê? Que você não é realmente livre. O que quer dizer, então, para o exercício do poder de ter essa arbitrariedade? Se você estiver sujeito ao desejo de outros. Se alguém simplesmente quiser decidir por você, olha, você vai fazer isso na tua casa hoje ou não vai fazer isso? Você não está mais livre, certo? Porque alguém decidiu por você o que você deve ou não fazer. Então, quando eu penso no republicanismo aqui, eu estou preocupado com a questão, o que tem a ver com a questão de estar sujeito a um ditador? Um ditador ainda é um ditador. Mesmo se um ditador for benevolente e deixar as pessoas fazerem aquilo que elas quiserem. prevenir ou deixar com que as pessoas não... Ser um ditador já por si só é uma maneira de não deixar que seus cidadãos sejam pessoas totalmente livres, isso em relação à inteligência artificial. Se nós coexistimos, se nós vivemos num mundo onde temos uma IA amigável, nós estaremos aqui como se fôssemos uns peixes. Essa é uma analogia, o IA não estará pressionando o botão. Talvez não vamos sumir devido a IA. A única coisa que está evitando que nós não sejamos eliminados é porque nós não queremos ser eliminados. E isso tem a ver com a dominância. A força está na questão de não sermos livres. E não somos livres, mesmo que a superinteligência seja amigável, mesmo que a superinteligência não faça nada para interferir. Então, essa é a metáfora com o peixe. Agora, se a inteligência artificial quiser, nós não seremos mais livres e seremos dominados pela IA. É possível dar um passo atrás. E essa é a parte essencial deste relato. A nossa liberdade irá desaparecer no mundo em que a superinteligência do IA está presente, seja essa superinteligência do IA amigável ou não. Então, por ser uma inteligência artificial amigável, não vai mitigar os nossos interesses, será? Então, seja esse ditador intencionalmente amigável ou não, pensem no homem que controla todas as finanças, que realmente é um homem realmente muito corajoso, que tem todo o controle nas suas mãos, e tem aquele outro que está mais abaixo. Então, existe aquele que é o controlador. É essa pessoa que é mais controladora, e tem a outra que é menos controladora, que talvez não se sinta tão livre, que está sujeita aos desejos da outra pessoa. Então, existe aquela... Não existe a liberdade. A liberdade é detrimental. E o fato de que a pessoa pode impor a sua vontade, já quer dizer por si só que não somos livres. Eu posso devagar um pouco mais e dizer que o Petit está mais preocupado com a questão do Estado e dos cidadãos. Ele explica como que a República Democrática e o poder do Estado é comparável à liberdade dos seus cidadãos, já que os cidadãos situados como iguais em relação uns aos outros têm o poder de contestar as decisões do governo. Eles podem, se quiserem, se quiserem, podem ameaçar ou se sentirem ameaçados pelo governo. Então, na Antiga República, o poder do Estado não impacta a liberdade dos cidadãos, porque o Estado não tem liberdade de agir de maneira arbitrária, porque isso não pode ir contra o interesse dos cidadãos na expressão do seu desejo. E isso pode ser levado também um pouco para a esfera do Iá. Será que é uma Iá amigável? Talvez. Agora, se quiserem... nos colocar em gaiolas ou nos aprisionar de alguma forma ou de outra, mais uma vez, o fato deles estarem inclinados a nos ouvirem, isso não quer dizer que eles ainda não tenham esse poder arbitrário sobre nós, que internamente quer dizer o quê? Que não somos livres inteiramente. E Petit tem mais um outro recurso interessante. Se você é livre ou não numa República, como que você pode saber se você está sendo dominado, livre ou se tem o poder arbitrário. Bom, nós precisamos olhar para as pessoas nos seus olhos. Talvez, mesmo aquele que tenha um visual melhor do que o seu ou que seja mais rico do que você, você tem que equilibrar as coisas. Mas você sabe que aquela pessoa não tem poder sobre você. Agora, se você for mensurar o futuro, se você vai estar olhando para aquelas câmeras que são superinteligentes, que têm inteligência artificial, nós vamos realmente estar com medo, porque nós sabemos que eles são superiores, que nós vamos poder olhar nos olhos da câmera e vamos poder nos sentir iguais a eles e não seremos dominados, estaremos livres. Por que ninguém percebeu isso até agora? Eu acho que há uma questão política por trás de tudo isso. A nossa sociedade é dominada pela noção da liberdade negativa, em que há uma coesão de forças opostas. nós acabamos nos desculpando pelo poder que essa liberdade tem. Há institutos de pesquisas que entendem, pesquisam exatamente o poder dessa dominância. Então, o problema da IA amigável ou a solução para a IA amigável e para a ameaça da superinteligência vem da relação política entre nós e o futuro em relação a essa solução técnica. Eu acho que nos preocuparmos, então, com a distração da IA amigável pode acabar sendo um risco, se nós realmente pensarmos que há um risco na pesquisa dessa IA, que vai levar à emergência da superinteligência. Então, a IA não é a solução para a superinteligência. As referências do meu trabalho estão no meu último slide. Com isso, eu concluo e fico à disposição para as suas perguntas ou comentários. Professor Sparrow, agradecemos imensamente pela sua palestra. Tenho uma pergunta, mas antes disso, eu gostaria de chamar a atenção dos nossos participantes sobre esta palestra de hoje, que está completamente alinhada ao IEA, que é o departamento da Universidade de São Paulo, que estuda as relações humanas com a máquina. E o professor Sparrow realmente trouxe este tópico, que é muito importante para o Instituto de Estudos Avançados para a Universidade de São Paulo, a USP. Professor, a minha pergunta é a seguinte, todos estamos muito preocupados e questionando os pontos que foram levantados aqui agora. e nós fazemos parte de um país em desenvolvimento. Nós não criamos essa tecnologia e tampouco temos o poder de interferir no desenvolvimento das máquinas superinteligentes. E isso está concentrado, está na mão de poucos autores e pouquíssimas empresas. Como, então, que a sociedade de países em desenvolvimento podem trabalhar ou o que podemos fazer para nos protegermos contra esse poder das máquinas superinteligentes? Ótima a sua pergunta, professor. Mas aí temos duas perguntas, na verdade. A sua pergunta muito astuta, na realidade, é a seguinte, o poder das empresas que desenvolvem tais tecnologias, que é um poder autodominante. A tradição republicana, ela levanta diferenças entre poder e riqueza, desde que haja ali um teste entre elas, chegando até um determinado ponto em que haja essa diferenciação. mas essas diferenças, elas levam a diferenças entre, por exemplo, o Google e seus usuários, em que não há igualidade. O usuário individual, ele é invisível à corporação, e a corporação é a última potência a impactar a sua vida, a vida do usuário, isso de maneira arbitrária. Assim, sendo a extensão da inequalidade política, ou da desigualdade política, é um problema para os republicanos, independente da IA. Entendo que há bilionários e corporações que já estão nesse mundo, e que acabam distraindo a nossa liberdade, que são inimigos da liberdade da grande maioria da população. Mas aí há uma grande interrogação e um grande problema a ser solucionado. Mas eu acredito que é necessário parar de pensar sobre isso. Será que essas empresas vão usar esse poder? E, por exemplo, os impérios militares espalhados pelo mundo, se eles não usarem a sua força, o seu poder, eles vão nos deixar livres? E, por outro lado, eles nos ignorarem? Isso não necessariamente é uma forma de mostrar que nós somos livres. Sendo assim, é necessário encontrar um balanço e reestruturar a nossa sociedade. Eu sei que essa é uma tarefa e tanto, por isso eu não tenho nenhuma resposta fácil para essa pergunta. Mas não é apenas o poder da superinteligência, mas sim o poder das supercorporações e em desenvolvê-las, que também está impactando a nossa liberdade. Se a superinteligência for inventada, todos serão escravizados pelos mestres robôs, e não só os californianos ricos, não é? Mas, na minha opinião, eu acho que exige um tipo de mentalidade, não é? Para entender que fazer as máquinas amigáveis basta. E aí nós vamos ter que ignorar as desigualdades sociais entre todos nós. E essas observações estão todas conectadas, porque como a maioria das pessoas que estão desenvolvendo essas máquinas já estão em uma posição de poder social e econômico, eles nem percebem que isso possa ser um problema. Muito obrigado. Abro agora para o público, mas eu gostaria de fazer um comentário muito rápido. Há alguns dias, a Google anunciou o Gemini. O Gemini é muito mais poderoso do que o chat GPT. É impressionante realmente o que eles conseguiram desenvolver com um ano de diferença. Isso é algo que deve nos preocupar muito, a evolução desse tipo de inteligência artificial generativa. Eu não sei se você já testou o Gemini. Não, vou testar logo depois dessa conversa, então. É realmente impressionante. Com isso, abro agora a Ellen, que vai fazer a moderação das perguntas. Uma palestra brilhante. Olá, muito obrigado, Rob. Muito obrigado pela sua apresentação. Nós temos já algumas perguntas aqui. Eu tenho várias, não é? Mas não vou roubar o tempo só para mim. Uma coisa importante que eu gostaria de dizer é que este debate, quando eu estive na Universidade de Monash, eu achei que o debate trazido à tona era abstrato para as pessoas. E quando eu estive em Monash, na universidade, eu achei que no ambiente, por exemplo, da Austrália, ou no norte global, era um pouco mais fácil se debruçar sobre essas abstrações. ao passo que nós estamos numa posição diferente, como disse o professor Virgílio. E eu também ouvi o Timothy Gibril falando que quando ela saiu demitida da Google, e ela pediu, em que pediram, não é? Todo esse desenvolvimento de inteligência artificial, ela falou, olha, eles só nos pediram para que parássemos, mas nós não revisamos de fato os problemas reais por trás de tudo isso. E para as pessoas preocupadas com justiça social, há uma série de outras questões a serem consideradas na inteligência artificial, em vez de simplesmente discutir se vão se tornar superinteligentes ou não. Dito isso, a minha pergunta, uma vez que eu sei que traz sempre à tona essa discussão, porque é uma pessoa super bem informada e já discute esse assunto há algum tempo. Durante os desenvolvimentos, os desdobrares de IA, todos dizem que irá beneficiar a sociedade como um todo, e no final, nós sabemos que eles são criados para beneficiar os mais poderosos, aquele 1% mais rico do mundo. De certa forma, já nos disse que vê uma relação política, não é? De poder dentro dos sistemas de IA. E há alguma coisa ali que reforça a autoridade? Em outras palavras, o que eu vejo é que nesses desenvolvimentos eles empoderam os mais ricos e mais poderosos. Mas será que é possível que essa superinteligência seja desenvolvida até colocando em risco os próprios criadores, aqueles que mais se beneficiam dela? Olha, eu acho que mencionou muito bem que essa não é a principal ameaça trazida pela IA. E, num nível, eu acredito realmente nisso, eu concordo. Sim, nós temos que ver por meio desse entendimento republicano, são sistemas que envolvem o que é hacking de eleições, os interesses políticos generalizados de várias formas. e alguns desses problemas são até muito mais reais e urgentes do que a preocupação de que as máquinas superinteligentes assumam o mundo. Eu acho que nós poderíamos até falar em como o consumo até da inteligência artificial acaba sendo uma distração das mudanças climáticas. As pessoas não estão falando de, talvez, mudanças climáticas, mas estão falando de filosofia, de inteligência artificial, de ética, e há uma oportunidade perdida aí. Então, eu realmente não acho que esse é o ponto principal trazido à tona pela IA. Eu acho que vale a pena, sim, deixar muito claro a forma pela qual as ideias de liberdade e o que significa ser livre, o que significa viver em democracia, elas são importantíssimas para esse debate. E eu reforço o que eu disse. Quando os governos têm poder de silenciar os seus críticos, censurar os seus críticos, trazer só aqueles que são favoráveis a eles, se eles usam ou não este poder, é secundário. Mas ter o poder nas mãos é o que realmente nos preocupa. Se eles vão usá-lo ou não é outra coisa. Então, eu acho que é o mesmo ponto. Nós vamos desenvolver essas máquinas, mesmo achando que, talvez elas não venham a desempenhar o que nós estamos pensando no futuro próximo. Perfeito. Eu vou ler as perguntas, são perguntas em português, porque vai ser mais fácil de lê-las em português, e poderá ouvir a tradução. A sua tradução está funcionando bem? Existe um equívoco, essa pergunta da professora Lia Amaral, do Instituto de Física da USP, existe um equívoco nessa ideia de superinteligência artificial. A questão é a existência de consciência e significado, meaning da mente humana. Isso não é sequer compreendido. O perigo é a IA ser controlada por humanos poderosos e manipuladores, como todas as tecnologias inventadas desde a idade da pedra na humanidade. Se eu concordo ou não, a literatura sobre a IA e a superinteligência e a amigável tem abordado este aspecto da ciência, da consciência da máquina. Oster acha que é possível que as máquinas sejam superinteligentes e que isso seja uma ameaça aos humanos sem ter qualquer consciência, qualquer experiência de consciência. é toda parte de raciocínio, de objetivos representados sem uma experiência de consciência e que isso bastaria para que essas máquinas ainda assim fossem uma ameaça para nós. Então, o que eu diria é que a literatura, as pessoas que escrevem sobre a superinteligência elas não acham que há necessidade de ter a consciência na máquina. E acho que de certa forma é possível de ver isso com o chat GPT ou o Gemini, porque nós sabemos que são máquinas sem consciência, mas que são boas de conversar sobre estados conscientes, não é? As pessoas falam sobre os seus sentimentos com as máquinas e as máquinas seguem a conversa muito bem sobre sentimentos sem ter sentimentos. Agora, eu acho que eu, sim, me preocupo com essa parte da consciência e essa é uma das razões pelas quais eu sou tão cético sobre este projeto. e eu me preocupo realmente que pessoas brancas, poderosas e ricas vão criar e desenvolver isso para todo mundo sem se preocuparem com os outros. Mas o meu ponto é que a solução proposta, que é ter máquinas amigáveis, na minha opinião, não responde à ameaça à nossa liberdade. Eu não gostaria de ser derrubado pela IA amigável tampouco. Tem duas perguntas do Lucas Vilauta, que é estudante de doutorado da Faculdade de Filosofia da USP e também faz uma pesquisa conosco na cátedra. Ele pergunta, esse cenário de perda da liberdade que o professor desenha não estaria já presente nas relações de dominação econômicas hoje existentes? Parece-me que todo o cenário distópico que o professor descreve não precisaria de uma superinteligência para acontecer. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, não há um erro em tratar as IAs como indivíduos autônomos que poderiam dominar e controlar os indivíduos humanos? Do ponto de vista técnico, as IAs são sistemas que só existem na relação com os seres humanos e não autonomamente. O professor compara as IAs superinteligentes com indivíduos ditadores. Não seria mais correto considerá-las como instituições sociais que existem e funcionam a partir das relações sociais existentes? Muito obrigado. perguntas sem dúvida extremamente profundas. Vejam, as pessoas que desenvolveram o sistema da República, não é? Os italianos que desenvolveram todo esse conceito, eles não estavam preocupados com o IA, não é? Eles estavam preocupados se ter realmente as condições básicas, se ter um rei para reinar é do suficiente e nós somos os escravos do rei, em outra palavra. Então, sim, a minha resposta é sim. O conceito da liberdade republicana tem uma série de implicações para as políticas públicas, para as relações políticas e sociais de forma muito mais geral. Dito isso, isso nos permite a ver de forma extremamente vívida porque fazer a máquina hipoteticamente super inteligente seria problemático, mesmo se garantíssemos que ela fosse uma IA amigável. e essa é a base da minha tese, da minha hipótese aqui. Eu concordo plenamente, as máquinas reproduzem as relações existentes e de forma muito ingênua, nós achamos que vai ser diferente e vai trazer isso tudo de forma muito mais igualitária, mas não. as nossas tecnologias de IA existentes, elas precisam, claro, de toda uma máquina de desenvolvimento de interações sociais e reais. Agora, a literatura em super inteligência fala cada vez mais sobre até um aspecto religioso e hegemonia, o desenvolvimento de máquinas para serem consideradas deuses super inteligentes e máquinas inalcançáveis, mas por meio dessa inteligência aumentada seria desenvolvida a autonomia, porque se nós não quiséssemos fazer alguma coisa, a máquina nos enganaria e nos obrigaria a servi-los conforme os seus desejos. eu acho que uma coisa bastante difícil de lidar na literatura existente hoje é esse aspecto da boa ciência. Há matemáticos, cientistas que estão falando, claro, sobre o desenvolvimento adequado sobre ciência, os nanobots, os cálculos e como evitar o aumento da IA ou a sua expansão. Eu acho que é toda uma intervenção, não é necessária. E nós vemos que hoje, mesmo as máquinas sem consciência, acabam desenvolvendo os seus próprios objetivos e a sua capacidade de operar de forma autônoma e, portanto, acabariam forçando os seres humanos a agirem da forma como as máquinas desejam. Agradeço, professor Sparrow. Eu tenho uma breve pergunta que eu gostaria de fazer para ouvir a sua opinião sobre a relação entre IA e a questão militar. É uma pergunta bem complicada essa. IA é uma tecnologia super poderosa para uso militar, especialmente para questões de investigação e também para essas questões da guerra do Afeganistão e do Irã, porque eles podem fazer uso de drones que podem ajudar na obtenção de dados que são extraídos do Iraque e do Afeganistão. Então, IA acabou sendo uma ferramenta utilizada amplamente no reconhecimento de ameaças vigentes e futuras. por isso que IA é utilizada no âmbito militar e o exército está realmente fazendo pesquisas nesse âmbito do IA. Agora, a questão militar, ela tem a ver sobre relações exteriores e se as coisas funcionam numa realidade prática ou não. Agora, IA ainda é um pouco frágil. Na verdade, eu publiquei um artigo que é uma publicação realmente muito importante nessa área militar e eu sou um dos coautores dessa publicação e nós falamos que é muito mais provável nós terminarmos com IA em alguns papéis muito mais do que na infantaria. As pessoas, os robôs vão fazer o papel dos humanos? Na verdade, não. O que eu vejo é que na sociedade os seres humanos farão coisas que os robôs não necessariamente podem fazer. Agora, os militares fazem parte de uma organização um tanto quanto conservadora. Eles precisam saber que algo vai funcionar, precisam ver o preto no branco. Então, algumas das aplicações do IA são de alto risco para uso militar. Na verdade, há os dois lados da questão, não é necessário equilibrar para que haja aí o melhor uso. Agradeço as respostas. A pergunta que o professor Virgílio acabou de fazer, na verdade, é uma pergunta com a qual eu estava falando, eu estava conversando com um amigo que trabalha na British Oxford e nós estávamos falando sobre o uso de drones na guerra e ele falou, sim, salva-vidas. Daí eu falei, sim, salva-vidas de quem? Salva-vidas daqueles que têm o poder e o controle dos drones, provavelmente. Além disso, eu gostaria de fazer um outro comentário, que é que o professor Virgílio acabou de lançar um livro com outros dois coautores, que é um livro super interessante que fala sobre os algoritmos e os algoritmos se tornando uma instituição com todo o poder perante a sociedade. Ainda há duas outras perguntas que foram feitas aqui, perguntas na mesma linha, uma pergunta feita por uma das nossas pesquisadoras, que é responsável pela área de pesquisa em IA. Eu vou ler a pesquisa em português. uma era de servidão voluntária, onde a conveniência do uso da IA pode ser maior do que a nossa força em questionar nossa liberdade. E temos outras perguntas semelhantes como esta, que foi feita por uma engenheira elétrica e é professora também do Instituto da Faculdade Politécnica da USP. Ela diz que a apresentação foi excelente e ela está perguntando nós realmente somos livres hoje em dia se considerarmos por exemplo todo o poder que está concentrado nas mãos de algumas empresas, ou seja, estamos vivendo uma situação muito delicada, independente ou não da vigência da IA. Agradeço as perguntas, há muito conteúdo nessas perguntas, mas eu vou tentar responder do início. Então, o impacto de IA no contexto militar é algo muito complicado e sem dúvida nenhum IA e os drones vão salvar a vida dos seus operadores, sem dúvida. E há outros que vão discutir que as aplicações podem ser mais precisas, mais sensíveis e também podem vir a salvar as vidas das pessoas que estão no solo, nos territórios ocupados, salvando também a vida dos inimigos e não só dos operadores. Bom, a discussão é ampla porque hoje em dia as pessoas têm os seus alvos, alvos que talvez não teriam ano passado, como por exemplo, sabe, em B52, mas agora eles já os têm. Então, não há uma resposta única para essa questão. Agora, com relação à nossa liberdade, é muito fácil ficar deprimido, sabe, com toda essa questão. Entretanto, a tradição republicana, ela é, especialmente a parte mais moderna, temos uma maneira de contrabalançar isso. Como que as pessoas abordaram o exercício do poder quando ele parece ser mais arbitrário ou quando eles forçam isso em relação ao seu interesse ou não? Apesar de um se sentir completamente inútil, sem poder fazer muito a respeito, quando você é apresentado a diferentes interfaces, quando você é obrigado a utilizá-las e quando você se usa, se sente um pouco inútil em relação àquela tecnologia, as vitórias que nós ganhamos pelos democratas no século XX nos deixaram muito menos livres do que em outros momentos. Então, eu acho que mesmo perante o que está acontecendo hoje em dia nas corporações, as pessoas têm múltiplas formas de resistir e eu acho que com os dados é mais ou menos isso que está acontecendo. Por isso, eu acho que não é possível nos esquecer que a regulação é possível. quando as pessoas começarem a falar sobre a inevitabilidade do IA, eu sempre penso na propriedade intelectual, sabe, manter a lei, a regulamentação da tecnologia aceitando que há uma preocupação sobre o esforço, que talvez haja ameaças, então é necessário tentar, sabe, regular tudo isso da melhor maneira possível para que ela seja utilizada para o bem, para que não haja infração, que não infrijam a propriedade intelectual, todos esses pontos devem ser considerados, as pessoas que te dizem que o desenvolvimento dessa tecnologia é algo inevitável, normalmente estão te dizendo que você vai ter que mudar a sua vida para trazer o futuro, para que o futuro exista, não é bem assim, sabe, sabe, você deixar de ter a sua liberdade para viver uma conveniência, aí é que mora o perigo, na minha opinião, então eu acredito que é necessário pensar em um comprometimento político num nível maior, sabe, em que haja realmente o envolvimento das agências, das autoridades governamentais, da sociedade para o melhor uso dessa tecnologia, caso contrário, nós estaremos correndo o risco de terminarmos por viver num mundo em que nós não estaremos livres de maneira alguma. Muito obrigado, professor Sparrow, eu sei que está bem tarde, aí na Austrália, quase meia-noite, e mais agradecemos muitíssimo pela sua disponibilidade e pela sua palestra, que acabou levantando aqui pontos e questões muito importantes que farão parte do nosso debate aqui na Universidade de São Paulo, no Instituto de Estudos Avançados. Também é importante dizer que a sua palestra e os seus pensamentos estão muito alinhados àquilo que é discutido aqui no IEA, que está tratando a relação entre a relação humana versus a relação não humana. E os seus insights nos ajudam muito aqui a estruturar questões importantes que vão nos embasar em pesquisas futuras. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo e pelo seu conhecimento. Passando a palavra para a Ellen concluir esse webinar e agradecer por fim o professor Sparrow. Professora Robert Sparrow, muito obrigado pela sua disponibilidade essa manhã aqui para os brasileiros e tarde da noite aí na Austrália e também gostaria de agradecer aos que se juntaram a nós aqui neste evento remoto. Há outras perguntas que não puderam ser respondidas hoje, então vamos encaminhá-las por e-mail se você não se importar para que as responda oportunamente, certo? Então vamos continuar em contato com essa discussão porque com certeza outros pontos complexos continuarão a surgir. Alguma palavra final, professor? Gostaria de agradecer a oportunidade e a todos os participantes por estarem aqui conosco hoje e por as questões provocativas. Eu que também gostaria de agradecer também pelo convite tão gentil. Muito obrigado a todos. Então, este evento está oficialmente concluído hoje e estamos ansiosos para os próximos. Tenham todos um bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.